O que é isso? Agora já era Falei, falei O meu canal é sobre cinema, né? Sobre filmes Eu faço críticas dos filmes aí das estrelas mais novas E dou dicas de cinema também Então se você curtir Se você curtir filme, se quiser acompanhar lá o canal Só... Vai estar com lá Com certeza A gente nunca sabe E como eu falei lá na minha fanpage pra quem acompanhou Eu e o Nego Nerd, o último, mas eu vou chamar de Nego Nerd Não importa, a gente foi na cabine de imprensa Dos ligadores, porque nosso canal é top A gente é foda Seu pai trabalha em que área lá mesmo? Eu vou deixar a crítica em si pro canal dele Porque a gente tá gravando dois vídeos, um pro canal dele De críticas em si E o meu vai ser mais um bate-papo sobre o filme Um desenrolar, porque o meu canal aqui Não é nada sério, a coisa menos Que é esse canal, é séria Então... Eu só faço um vídeo sério É... Vamos aí pro vídeo O filme, ele leva muito em consideração o que foi feito no primeiro Então é porradaria e comédia ao mesmo tempo Que também é... foi muito evidente no Guardiões da Galáxia E isso que é o ar do filme, e isso é foda Mas o filme também tem uma trama aí, uma intriga que... Não podemos revelar o que, eu não quero revelar na verdade Enfim, chupa DC Chupa DC, basicamente isso Vingadores 2 é aquele esquema da Marvel Você tem que conhecer os outros filmes pra entender Você tem que ter visto... Citar aqui pra vocês, isso não é spoiler Você tem que ter visto o Vingadores 1, óbvio Eu não sou retardado Você tem que ter visto o Guardiões da Galáxia Você tem que ter visto o Capitão América Os Capitões Américas 1 e 2 Você tem que ter visto todos, não importa Você tem que ter visto todos os filmes pra você entender A Marvel é assim, foda-se, veja os filmes, se você não quiser Você não vai entender nada, é tipo isso E ele não apresenta tantos personagens, não é? Ele meio tipo, você conhece ou não conhece? Não conheceu um abraço É, não precisa, né? Não precisa apresentar ninguém Não precisa Então você já conhece, é óbvio Então eles não perdem muito tempo fazendo isso aí E aí, já começam a corrodaria É... da adrenalina no alto Exato E cara, é foda Os únicos personagens que são apresentados são quatro Que é o Mercúrio, o Feiticeiro Escarlate, o Ultron e o Visão Fala um pouquinho de cada um deles pra vocês Começar falando dos gêmeos A Feiticeira Escarlate e o Mercúrio Assim, o filme é muito foda O que me decepcionou foram eles Por quê? Na minha opinião, principalmente o Mercúrio Pra quem viu o último filme do X-Men O Dia de Futuro Esquecido Aquela cena em câmera lenta vale o filme inteiro E nesse filme, eles enfocam um pouco na cena de câmera lenta Eu achei que faltou isso E o ator que fez o Mercúrio Eu achei muito antipático Eu achei, tipo, totalmente fora da curva dos Vingadores Ele não... velho Não combinou pra mim Ele foi a minha maior decepção É, eu gostei Eu achei que ele foi um nível de desenvolvimento bom Por algum motivo que eu não vou falar agora Então, é... eu acho que por esse motivo Que você vai saber depois Eu acho que foi o suficiente Eles vão ver o suficiente no personagem dele Então... mas como ator eu não gosto muito dele Principalmente depois de Godzilla É, pra você ter uma ideia, ele fez Godzilla O último Então, dá pra entender mais ou menos o nível do ator Tá certo que o filme não é Godzilla É uma bosta Não ajuda Não, o filme não ajuda nem um pouco Mas não dá pra tirar o demérito dele A única coisa que ele fez aí melhorzinho Foi a que quer mesmo E olha lá A Feiticeira Scarlet em si Eu gostei muito dos efeitos dela E do controle dela, enfim Ela, pro filme, eu achei que funcionou bem Ela como atriz Eu também achei que não foi tão impactante Foi melhor que o do Mercurio Que o do Mercurio eu sinceramente não gostei Pô, eu achei que... eu achei que ela ganhou Essa atriz ganhou um papel bom pra caramba E ela tem que aproveitar agora E, pô... eu achei ela mais ou menos mesmo Não foi tudo isso Mas também eu acho que eles não tiveram muito tempo de desenvolver O personagem dela bem no filme Talvez, né, pra você que acompanha os quadrinhos Quem sabe que ela vai participar dos próximos filmes Vingadores Inclusive também do Capitão América Talvez eles desenvolvam mais situações dela nos outros filmes Pode ser Pode ser É uma possibilidade Uma boa possibilidade E agora falando de Ultron e Visão Os dois personagens que eram mais esperados pra esse filme Primeiro falar do Visão O Visão Ele simplesmente é foda Ele, pra quem não sabe Ele é o ator que faz a voz do Jarvis Porque ele é o Jarvis Isso não é spoiler Porque já tava anunciado há muito tempo Se você não sabia, desculpa Mas... é muito foda ele no filme Ele é simplesmente fodástico E ponto É o Paul Bettany Paul Bettany O Visão O Visão eu gostei dele Mas eu achei que ele ia ser... Da forma que ele ia ter no filme Eu achei que ele ia ser mais fodão Bem mais É Ele é fodão Mas eu achei que ele ia ser bem mais Achei que não dá mais ênfase nele Talvez nos próximos filmes também É Ou não Ou não E já o Ultron Velho, o Ultron simplesmente é também foda Ele também é muito... Ele se assemelha muito ao Visão Os dois são tipo sistemas, digamos assim E... O Ultron ele... Ele não é só um robô Ele não é um corpo Ele... São vários robôs Todos aqueles robôs que aparecem no trailer Na luta Ele é tudo Ele é todos Ele é um sistema de internet Como se fosse Ele é muito foda É um... É a... Implência artificial mais fodona que tem Só o problema que ele... Como eu posso dizer Ele... Ele... Quer... Quer consertar as coisas de uma forma muito radical É... Ele é... Ele é tipo... Aquela história clichê de... Ah, eu quero matar todo mundo Destruir o mundo A humanidade não sabe se cuidar Mas... Ele resolve da maneira mais mirabolante e... Mais... Mais... Tenebrosa pros criadores... Pros... Criadores não... Pros... É... Pras pessoas que mexem com 3D Os caras falam... Ai... Que filha da puta... Por que os caras não fazem pensar em outra coisa... Velho... O jeito que ele quer acabar com a humanidade eu achei muito foda... É muito épico... E... Até... Poético também... Porque... Ele... Ele até... Posso dizer que é um... É uma forma mais poética que ele encontrou... Pra poder... Reexecutar o plano no final dele... Apesar de... Eu... Ter achado o Ultron... Eu esperava mais... Digamos assim... Mas... O Ultron... O que eu gostei muito dele... É que ele não... É um mero robô... Ele... É um... É um... Uma... Uma personalidade em si... Ele é um... Uma personalidade poética... Que nem se falou ele... Tem falas muito filosóficas... E a... Ele não é só simplesmente... Quero acabar o mundo porque eu sou foda... Ele tem um princípio... Ele tem um propósito... Uma... Uma questão... Que nem aquela coisa que ele falou... There are no strings on me... Que foi aquela frase do... Do Pinóquio... Não tem mais cortes de grandeira... Ele pode tomar atitudes... E isso é muito foda... O filme ele apresenta várias intrigas... Ele não é só porradaria e comédia... Ele tem várias intrigas entre os próprios Vingadores... Que nem o Ultron é uma criação do... Tony Stark... E... Isso dá a deixa... Pra uma meio que separação dos Vingadores no filme... Não total... Mas... Dá a deixa pra alguns personagens... Parece que eles vão sair nos próximos filmes... Ele dá a deixa pra outros personagens que vão sair da história... Porque tem tanto personagem que tá entrando... Tanto personagem que entrou já... Que velho... Não dá... Não tem espaço pra todo mundo... Alguns tem que sair... Felizmente... Os fracos tem que sair... Fica a dica... E falando em personagens que estão entrando... Nós sabemos que teremos então... No Capitão América 3... E no próximo Vingadores... O Homem-Aranha... Uh! O Vingadores não deixa de lado... Aquela parte... Marvel... Eu sou foda... Então... Além de anunciar do... Homem-Aranha... Eu acho que só pra ficar mais foda... Eu tava até conversando com o Hudson antes... Pra ficar mais foda ainda os Vingadores... Acho que não é só do meu consenso... Acho que de todos... Só falta... O... Wolverine... E o Deadpool... Velho... Se... Entro... Eu acho que ainda mais o Deadpool... Porque eu acho que... O Deadpool é um personagem novo pra mim... Mas que já... Me conquistou... É... É nóis velho... Ele na história... Eu não sei... Eu imaginei ele contrapondo com o Tony Stark... Porque ele é um cara tão... Ele é um cara tão irônico... E tão... Violento mesmo... O Tony Stark é a pessoa mais irônica também... Do Vingadores... Ia ser uma... Uma questão de egos ali dentro... Ia ser muito foda... Até Homem-Aranha também... Velho, por favor... Faz isso, Marvel... Pelo amor de Deus... Coloca... O... Deadpool... Por favor... Pra quem... Já sabe... Pra quem não sabe... O próximo vilão... O... Intitulado... O vilão... Master do... Infinity Wars... É o... Thanos... Que aparece... No Guardiões da Galáxia... Que foi muito foda... E... Isso é... Extremamente enfatizado nesse filme... Eu realmente não esperava isso... Eles... Comentam muito sobre várias questões do Thanos... De várias coisas da... Das joias dele... Isso é foda, velho... E... Engraçado que eles disseram... Que não ia ter um videozinho no final do filme... E o videozinho realmente é... Meus amigos... Revela essa parte aí... Eu... Eu tava... Acabou o filme... Como eu imaginei... Não vai ter videozinho final... Foda-se... Vou embora... É... Tava... Tinha muita gente sentada ainda... O pessoal não deve saber, né... Coitado... Sei de tudo antes... Eles não sabem de nada... Tava quase levantando... Aí começa... Eu falei... Não... Quem é? Aí quando mostra quem é... Eu falei... Caralho... Até nisso eles foram foda... Porque falaram que não ia ter... E no final tem... Animal, velho... É... É muito foda... Vejam o filme, velho... Simplesmente... Vejam o filme... Esse filme é simplesmente... Foda... Apesar disso eu gostei... Mais do Vingadores 1... Mas esse não deixa de ser foda... Ele é tipo... Foi meio que um Marvel dizendo... De si... Vocês nunca serão... Jamais serão... Nunca... Nunca... Tirando o Batman... Tirando o Batman... A última trilogia... E é isso aí meus amigos... Essa foi a nossa análise de hoje... De Vingadores Era de Ultron... Agora era pra entrar numa parte do vídeo... No qual... Eu dava encerramento... Pedia pra vocês se inscreverem... Dava a nota que me dei pro filme... Mas... Eu consegui perder o arquivo... E quando eu digo perder... Eu deletei mesmo... Então eu consegui fazer essa proeza... E além disso... Eu... Tô com problema na minha câmera... Então eu tenho que filmar... Fazendo essa... Improviso aqui... Com a câmera do meu celular... Espero que vocês não se incomodem... Mas de qualquer forma... Eu... Dei nota 9 pro Vingadores 2... E... 9,5 pro Vingadores 1... O Hudson deu nota 9,5... Então a gente considerou o filme nota 9,5... É a nossa média do filme... O filme é muito bom... Vale a pena vocês assistirem... Então eu queria que vocês deixassem aqui no comentário... O que vocês acharam deste vídeo... E... Quando vocês assistirem... Ou se vocês já tiveram assistido... Dê as suas opiniões também... O que vocês acharam... É... Bom... Se inscreva aí no canal... Se inscreva no canal do Hudson... O Nego Nerd... Que estará aqui na descrição... Curtam e compartilhem com seus amigos... Isso vai ajudar muito aqui... O crescimento do canal... E desculpa esse... Improviso... Não é usual do canal... Valeu... Um abraço e falou...